O Alexandre Silva tem paralisia cerebral e com a ajuda das professoras está auxiliando na pintura das tampas de bueiro. Pelo sorriso, dá pra ver que ele gostou bastante. É uma criança alegre, né? Tudo dele é vontade. Ele tem vontade de fazer as coisas. E eu acho bom demais. O projeto A Paz Sustentável Família e Escola Um Mundo Melhor acontece durante todo o ano e tem como objetivo trazer conhecimento sobre o meio ambiente e o uso consciente dos recursos naturais. Essa ação de pintar as tampas de bueiro vem para conscientizar a população sobre a importância de preservar o meio ambiente. Tudo que é jogado no bueiro chega no rio, chega no mar. E quanto mais a gente jogar lixo nas ruas, mais os bueiros vão se encher, mais na época das chuvas acontece o que tem acontecido nas nossas cidades. E isso é uma sementinha que a gente tem plantado para os nossos alunos, para que eles replantem em casa, para a família, e que a família replante. E assim a gente vai fazendo. Eu não sou um artista muito bom, mas o Matheus deixou eu fazer a pintura aqui. Deixo ou não deixo, hein, Matheus? É claro, eu deixo. Posso fazer então? Pode. Então vamos tentar aqui? Pode. Então vamos lá, Matheus. Você vai falar para mim se ficou bonito ou se ficou feio. Aqui, olha, tem uma coisa para auxiliar aqui. Agora vamos tirar, vamos ver se prestou, Matheus. E aí, conta para mim, ficou bonito ou feio? Tá indo. O trabalho de conscientização já tem dado resultados. Levar o lixo na lixeira, pegar as garrafas, colocar assim.